A guerra ia de mal a pior para a Alemanha, quando em 1943, Josef Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista de Hitler, perguntava ao público, você quer uma guerra total? Se necessário, vocês querem uma guerra mais total e mais radical do que qualquer coisa que possamos imaginar hoje? A multidão de 14 mil pessoas reunidas no Palácio dos Esportes em Berlim, que consistia de um público selecionado, rugiu dizendo que sim. Os milhões de alemães comuns espalhados pelo país, que ouviram Goebbels, deu a ele o entusiasmo popular que precisava para levar a Alemanha a uma guerra total. Este talvez tenha sido o auge da propaganda nazista, que ao controlar todos os tipos de mídia, buscava, na verdade, alienar o povo alemão do pensamento crítico. Olá pessoal, meu nome é Eudes, eu sou professor e pesquisador. Você continua comigo na primeira parte da nossa série, Como Pensar Como Cientista. E nesse vídeo você vai saber melhor do que se trata o pensamento crítico. Quer continuar a se desenvolver? Então se inscreva no canal e ative o seu sininho para que você possa acompanhar todos os conteúdos do Verbo Científico. O nosso pensamento é fortemente influenciado pelas informações que recebemos ao longo da vida. Todos nós somos soterrados por um avalanche de informações através da grande mídia ou mesmo por meio do nosso pequeno círculo social. Existe uma grande tentação ou tendência de se acreditar no que lemos logo de cara, sem questionar. Muitas pessoas ao se depararem com uma notícia sensacionalista na internet, a primeira ação que tomam é compartilhar. Fazem isso sem questionar a veracidade daquela informação, mesmo que ela seja esdrúxula. A todo momento nos chegam informações de todo tipo. Algumas são bobas e inofensivas, já outras podem ser sérias, perigosas. Muitas vezes nos chegam informações mutuamente excludentes. Por exemplo, um grupo de pessoas pode alegar que a vacina faz mal às crianças, enquanto que outro diz que as vacinas são eficazes e salvam vidas. Então eu te pergunto, como é que você pode se certificar que uma dada informação é mesmo um fato real? No caso de duas alegações contraditórias, em qual delas você deve acreditar? É aqui que o pensamento crítico mostra sua relevância. É ele que nos ajuda a fazer a escolha correta ou, no mínimo, a mais sensata. O pensamento crítico é um componente essencial para o desenvolvimento do ser humano, tanto do ponto de vista individual como do ponto de vista coletivo. Pensar criticamente significa que você deve analisar com cuidado as informações que lhes são apresentadas. Você precisa verificar o raciocínio, os números, as palavras, verificar as fontes da informação, tanto em relação à sua plausibilidade quanto ao seu rigor. Pensar criticamente significa examinar todas as ideias da melhor maneira possível. Pensar criticamente é evitar os extremos de se aceitar todas as afirmações ingenuamente ou rejeitar todas elas cinicamente. Em outras palavras, o pensamento crítico é o ato de direcionar toda a força do nosso raciocínio para resolver problemas do mundo real, usando a razão para formar as nossas opiniões. Ao nos tornarmos pensadores mais críticos, nos tornamos pessoas mais completas, com melhores condições para lidar com os problemas da vida, nos capacitando para um diálogo significativo com os outros e para experimentar sentimentos satisfatórios, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida social. Se os alemães que estavam presentes no discurso de Goebbels tivessem pensado de forma crítica, teria percebido a mistura de ambição e desprezo pelo ser humano, típica dos chefes nazistas. Se o povo alemão tivesse pensado de forma crítica, ele não teria dado aval coletivo ao governo e poderiam ter evitado uma sequência de eventos que se mostrariam mais tarde ainda mais trágicos. Esses aspectos ilustram a extrema relevância e atualidade duradoura do pensamento crítico, tanto nas mais importantes decisões políticas e sociais, quanto nas inúmeras situações cotidianas pelas quais todos nós estamos sujeitos. Podemos analisar esse conceito considerando o que o pensamento crítico não é. Pensar criticamente não se refere a defender as ideias que você concorda. Muitas vezes nós defendemos nossa posição numa discussão, presumindo que tudo que o outro lado diz está errado. Isso é o que mais acontece nas redes sociais, por exemplo. Quando você usa o seu intelecto para defender um ponto sobre o qual você não refletiu, você não está pensando criticamente, não importa o quão eloquente você possa ser. O único interesse de um bom pensador crítico é a avaliação da força de um argumento, sem distorcer a realidade para qualquer direção preferencial. Ao aplicar o pensamento crítico, tente tratar os argumentos que você gosta da mesma forma que trata aqueles que você não gosta, de forma objetiva e justa. O pensamento crítico envolve alguns conceitos e componentes recorrentes. Ao perceber qual é o problema que você vai analisar, você estabelece as suas premissas. É por meio delas que você promove o seu pensamento, mas é preciso que você sempre avalie as suas suposições criticamente para assegurar que são precisas e se vão servir para algum propósito prático. Nunca presuma que uma alegação seja verdadeira sem a revisar com cuidado. Uma vez que você estabelece as suas premissas, você pode montar um argumento. O argumento é um bloco de construção fundamental do pensamento crítico. Ele consiste numa lista bem fundamentada de suposições e premissas e te leva a uma conclusão funcional e racional. Ao longo dessa série, especificamente na parte 3, você vai encontrar os elementos básicos para estabelecer boas premissas e formular bons argumentos. A formulação de um argumento válido é possível por meio da lógica, que é uma via para se alcançar um pensamento estruturado, projetado para avaliar informações com precisão. Se você for lógico, vai ser capaz de substituir uma suposição falsa por uma suposição válida. Há incontáveis formas de você confundir uma suposição falsa como se fosse válida. Isso ocorre quando você comete as falácias lógicas. As falácias são tendências humanas associadas ao senso comum. São uma forma de crença ou conclusão não justificada, alcançada por meio de uma lógica falha que não resiste a um exame crítico. Um último conceito relevante para o pensamento crítico são os vieses cognitivos. Esses vieses são erros sistemáticos do pensamento que ocorrem quando você e todos os demais humanos estão processando e interpretando informações no mundo ao seu redor. Esses vieses têm potencial para afetar drasticamente as suas decisões e os seus julgamentos. Apesar de não ser possível erradicar os vieses do nosso pensamento, é possível reconhecê-los e tentar minimizá-los. E esse é outro objetivo dessa série, examinar os vieses mais danosos e indicar os meios para lidar com eles. Um pensador crítico deve exercitar algumas habilidades diferenciadas. Uma delas é a curiosidade. A curiosidade é o nosso desejo de conhecimento e compreensão. Se você for curioso, será levado a fazer perguntas e buscar as respostas. E a curiosidade é interminável. Quanto mais você entende de um dado tópico, mais você vai perceber o quanto ainda tem a aprender. Intimamente ligada à curiosidade está a humildade cognitiva. É a humildade que nos permite constatar que nosso próprio entendimento é limitado. Se você for arrogante e pensar que já sabe tudo, você não vai ter mais nenhuma curiosidade. Mas se você adotar uma postura cognitivamente humilde, você vai ser capaz de reconhecer as limitações e as lacunas do seu próprio conhecimento. E isso vai lhe tornar mais receptivo à informação, um melhor ouvinte e um melhor aprendiz. Finalmente, para você se tornar um pensador crítico, você ainda vai precisar de ceticismo. Você vai precisar manter uma atitude de dúvida em relação ao que as outras pessoas dizem. Ao ser uma pessoa cética, você sempre vai exigir evidências e não vai aceitar simplesmente o que os outros lhe dizem. Assim, enquanto que com a lógica você embasa sua análise e classifica um dado argumento como verdadeiro ou falso, é com o ceticismo que você vai ser capaz de identificar esses argumentos falsos para que eles possam ser examinados. Nesse vídeo, eu estabeleci a importância do pensamento crítico, ressaltando seus principais elementos, bem como os benefícios individuais e sociais que ele nos traz. No próximo vídeo da série, eu vou explorar em detalhes o ceticismo científico, talvez o mais importante pilar do pensamento crítico. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal e tenha vergonha científica. Abraço e até a próxima.